Lila Gostei da tua maneira de dançar E de me olhar Me olhar Ei girl Ei girl Uh la la Uh la la Relaxa um cadinho Vem devagarinho E me convida para dançar Home and Noir Home and Noir Home and Noir Home and Noir My baby You don't have to be sorry You just wanna dance I can give you once For me that is not crazy Just let me move my body With me you won't be lazy I will give you more than them Everybody wanna be in my bay Ayue Time is going your way If every step dancing Me dancing with you I see jealousy Ayue No need a shower If you do it for me I do more for you Yeah just for you Hello Je décrocherai la Lure Je décrocherai La Lure Rien que pour toi ». Tout ce que je te demande C'est d'avoir confiance en moi On verra bien Où ça nous mène Le plus important C'est qu'on s'aime Eu decrocerai a luz, nada que para você Tudo que eu te pedo, é d'avoir confiança em mim Vamos verá bem, onde isso nos leva O mais importante é que a gente se ama Amém-me-me 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 É, é, é